Olá, boa noite. Está no ar o Boletim Tempo. A menina de 8 anos que morreu atropelada nesta segunda-feira por um caminhão baú no conjunto Viver Melhor, zona norte de Manaus, foi enterrada hoje aqui na capital. Para o avô ainda é difícil acreditar. Uma perda muito grande, sabe? Uma menina muito inteligente. Eu não tenho nem palavra de falar da minha neta. O sorriso sempre aberto da pequena Julie Gabriele mostrava o quanto ela era cheia de vida. Era uma menina amada por todos, pela sua carisma de ser uma menina dada, obediente, feliz com a vida. Adorava cantar, adorava louvar o Senhor. E era uma menina muito inteligente. E isso foi tirado dela. Julie tinha 8 anos. Ela morreu depois de ser atropelada por esse caminhão baú no final da manhã de ontem, quando tentava atravessar a rua para ir à escola. O atropelamento foi nesse ponto. Depois disso, o motorista do caminhão fugiu, mas se apresentou no 26º Distrito Integrado de Polícia, onde prestou depoimento e foi autuado pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas ele foi liberado para responder ao inquérito em liberdade. Deu com a mão para parar, aí ela correu. Aí como ele vinha, eu acho, em alta velocidade, que ela quis voltar, não deu mais tempo. Ela deu de cara na lateral do caminhão, né? Hoje os familiares fizeram homenagens. Julie foi enterrada durante a tarde no cemitério Tarumã. O que fica agora são as lembranças que a menina deixou. Pais e mães, tenham atenção com seus filhos. Beijo seus filhos todos os dias, todos os momentos. Porque eles são muito especial. A dor é muito grande quando eles são tirados de nós. Um trio foi preso na tarde de ontem. Os criminosos são suspeitos de comercializar drogas do tipo êxtase em flutuantes, raves e em festas de classe média alta aqui em Manaus. Um deles já tinha sido preso no ano passado pelo mesmo crime. Jaysson Henrique, de 29 anos, Vinícius Gomes, de 27 e Mariana Almeida, de 24, são suspeitos de traficar drogas sintéticas em flutuantes, raves e em festas de classe média alta. Ela é uma droga nova, é um êxtase, só que ela tem o formato de uma folha da maconha. A composição, pelo que se sabe, é parte de cannabis e parte de LSD. Tanto que em um dos comprimidos que estão quebrados, a gente vê os cristais de LSD. Vinícius trouxe a droga de Florianópolis. Ele já havia sido preso no ano passado pelo mesmo crime com mais sete pessoas. E ontem, durante uma denúncia, nós conseguimos abordá-lo ali no bairro do Alvorada, na Avenida Jota. E durante essa abordagem, no interior do veículo, foram encontrados dez comprimidos de LSD misturados com cannabis. Uma nova droga que está no mercado amazonense. E após outras diligências que foram realizadas no bairro de Santos Dumont, no interior de um apartamento, foram encontrados mais de duas mil comprimidos dessa substância. Depois de 12 dias de investigações, a polícia conseguiu chegar até o trio através de denúncia. Eles estavam na Avenida Jota comercializando a droga. A Rocam conseguiu chegar até um apartamento no bairro da Paz, onde havia mais entorpecentes. Também ali no apartamento foi encontrada uma arma de fogo, uma espingarda, né, de porte legal de arma de fogo. E através dessas situações aí, os elementos foram presos e flagranteados. Jaysson guardava a droga na casa de Mariana, a namorada dele. Lá foram encontrados mil quatrocentos e setenta e seis comprimidos de êxtase. Duas porções média de maconha, uma espingarda calibre 44, 35 munições intactas, oitocentos e cinquenta reais em espécie e uma balança de precisão. Os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e por porte irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. A polícia investiga agora se há outras pessoas envolvidas no grupo. O segundo grupo de beneficiários do FGTS já começou a sacar o dinheiro. Aqui no Amazonas, mais de 84 mil pessoas nascidas nos meses de março, abril e maio devem receber o benefício. As agências bancárias abriram uma hora mais cedo para fazer os atendimentos do FGTS. Quem queria resolver outros tipos de serviços antes das nove, não conseguiu. Eles só estão atendendo o pessoal do FGTS. As outras operações, eles vão atender a partir de nove horas, daqui a meia hora. Eu acho que está fluindo bem, pelo menos que eu estou observando. O saque do FGTS para os aniversariantes dos meses de março, abril e maio começou no último sábado. Por isso, as 27 agências da Caixa Econômica em Manaus estão lotadas. Rapaz, é só a fila que está demorando muito aí, que a fila está horrível dentro aí. Na verdade, eu ia no caixa, mas está lotada. Aí eu vou deixar para outra hora. Mas, apesar das grandes filas, o Endel conseguiu sacar o benefício. Bem, o período de tempo que está grande, por causa da fila que está enorme aqui, né? Mas a gente não pode fazer nada. Então, mas deu para resolver. Com certeza, deu para resolver. Carlos é que teve problemas. O dinheiro do FGTS dele já deveria ter saído, mas até agora nada. Ele disse que tem cinco dias últimos. Isso aí, mas já é a quinta vez que eu venho aqui. Nesses casos, é importante que a pessoa vá até a agência com a documentação necessária. Tudo para agilizar o atendimento. Bom, primeiro que todas estejam documentadas, né? Para que elas tenham sempre em mãos o RG, o CPF, a carteira de trabalho, um comprovante de residência. E, principalmente, não esquecer da senha e o cartão do cidadão, porque isso facilita muito. A gente consulta diretamente na máquina. É muito rápido. O objetivo já faz o pagamento na hora. Se a pessoa tiver perdido o cartão para retirar o dinheiro, por exemplo, ela pode sacar até R$ 1.500,00 apenas com a senha da conta. Já acima desse valor, até R$ 3.000,00, é necessário o cartão junto com a senha. Esses saques podem ser feitos nos bancos e nas loterias, mas se o benefício for acima de R$ 3.000,00, ele só pode ser retirado nas agências bancárias. Os beneficiários de junho, julho e agosto, os saques começam dia 12 de maio. Para os nascidos em setembro, outubro e novembro, começa dia 16 de junho. E os aniversariantes de dezembro vão poder sacar o benefício a partir do dia 14 de julho. As pessoas do primeiro e segundo grupo têm até o dia 31 de julho para retirar o FGTS. Amanhã, as agências bancárias abrem 8 da manhã e fecham às 4 da tarde. O Ministério Público do Estado discutiu hoje em uma audiência pública os problemas no setor elétrico. E os promotores não descartam mover uma ação contra a Eletrobras se os problemas no fornecimento de energia continuarem. Além disso, a Eletrobras terá de devolver R$ 3,5 bilhões para os consumidores. O conjunto Cidadão 6, no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, é um dos locais da capital onde mais tem faltado energia. A gente fica sem energia, alimento estraga, né? Sem falar que a gente não dorme direito. Os comerciantes já tiveram prejuízos. Com os picos, aparelhos eletroeletrônicos acabaram queimados. Vem, né? Aí passa meia hora, aí volta. Aí fica assim o dia todinho. Foram dois apagões em dez dias e, além disso, alguns bairros passaram a registrar falhas no fornecimento de energia elétrica, pelo menos duas vezes por dia. As falhas acontecem tanto durante o dia quanto à noite. Esse foi um dos assuntos discutidos nessa audiência pública no Ministério Público Estadual. A promotoria do consumidor chamou a Eletrobras para conversar. No mínimo, a população do consumidor tem direito de saber o que realmente está havendo. E a gente já, tipo, buscou informações junto à ANEL e também junto à empresa para levantar essa situação que é preocupante. E não descarta mover uma ação coletiva contra a concessionária se os problemas continuarem. Acho que também as medidas administrativas são importantes, não só as judiciais, mas também as administrativas. Mas já há realmente um pensamento no sentido de uma ação coletiva referente à questão dos apagões. As causas dos apagões ainda são investigadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A Eletrobras preferiu não gravar entrevista, mas explicou durante a audiência como funciona o setor. Houve uma abertura da linha entre Oriximinais e Silves, uma escada atmosférica, e essa linha abriu, não relicou. Outro assunto discutido foi a cobrança indevida de 3 bilhões e meio de reais, que segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Eletrobras cobrou dos consumidores entre julho de 2009 e junho do ano passado. O dinheiro terá de ser devolvido. A gente está aqui justamente para atender o apelo da população, né? Que é justamente verificar quais são as justificativas, como isso foi feito e como vai ser feita essa devolução. A devolução tem que acontecer? Sim. Se foi cobrado indevidamente, o consumidor tem direito ao ressarcimento, sim. O repasse indevido para a empresa está atrelado à conta de consumo de combustíveis, um encargo que é cobrado na conta de luz de todos os consumidores, para subsidiar itens como a compra de combustível que abastece as usinas termoelétricas. A proposta é que os consumidores sejam ressarcidos aos poucos. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação.